Olha isso, é verdadeiro paraíso. Eu me lembro disso aqui no rincão do paraíso lá, que é o rincão do inferno. Isso aqui é incrível, viu Fernanda e Fabrício? Isso aqui são os meus aventureiros que estão nessa expedição. E isso aqui é uma coisa impressionante, além dos megalitos quadrados, compridos, como aparece lá. Olha aí. Que coisa impressionante. Olha que coisa mais linda naquela água para tirar foto naquele lugar lá. Olha lá, que coisa impressionante. Parece um navio, uma pomba de costas, um marino. Agora é impressionante. E aquela lá que rodou muito o rio. Sim, aquela. Não, não é? É rio? É. Não, aquela água veio de longe, olha para cair lá no meio. Para cair lá, né? E ali, olha, ali pode ser umas cavernas. Tem outra. Nossa, agora nós vamos ao grande megalito aqui. Esse aqui me chamou a atenção muito. Opa! Aqui, aqui, nesta grande. Olha para vocês verem aqui. Olha aí. Olha aí que coisa impressionante. Olha aí. 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 Tchau, tchau.